Nem bicho merece ser esmagado por uma máquina sem direito de defesa, isso é aritado. Ninguém nesse mundo merece passar por isso, eu quero justiça. Pois é, inclusive até das lesões que ele teve, foram duas perfurações no corpo. Foram, foram perfurações. A parte torácica do meu pai aqui foi toda destruída. A lança pegou aqui, no peito do meu pai, causou um rasgo aqui, uma aqui na mão, porque ele tentou colocar a mão pra poder se defender, coitado. Não imaginava que a única força daquela máquina ia conseguir parar com o braço. E ele destruiu essa parte inteira do meu pai, o pulmão dele foi perfurado, a coluna do meu pai foi destruída, gente, daqui até embaixo. Ele acabou com o meu pai por dentro. Tudo isso por conta de uma briga de trânsito, né? Vocês têm informação também que testemunhas falaram que esse homem estaria alcoolizado? Sim, testemunhas no local disseram que o Igor estava bem alterado. Inclusive, na hora da discussão do bate-boca, que o meu pai pedia pra ele tirar, vai pra pro meu pai passar, ele chegou até o meu carro. E nesse momento ele agrediu o meu pai dentro do carro. Foi quando o meu pai desceu. E nesse momento o meu pai percebeu que ele estava alcoolizado. E testemunhas no local falaram que o meu pai falou, cara, você tá bêbado, você tá bêbado, você tá bêbado. Não era nem pra você estar em cima dessa máquina. E foi quando essa desgraça aconteceu. É, pra gente ir finalizando, que a gente vê que realmente é uma situação difícil de falar sobre isso. Tudo isso espera agora é justiça até pra que não ocorra novos ensinamentos. Não queremos que aconteça com outra família. Esse cara precisa ser preso pra que isso não aconteça nunca mais. Que ele fale pelo que ele fez com o meu pai. Agora eu acho que eu fiz com saudade. Dó. Muita dó. Aliás, eu não tenho pai, desde quando isso aconteceu. O meu pai não merecia morrer desse jeito. O meu pai não merecia morrer desse jeito. Aniversário, fechando aniversário, foi aniversário de terça-feira passada, seria no domingo. O que seria o almoço do meu pai? Que não aconteceu no meu pai, nunca mais. O meu pai não merecia morrer de terça-feira passada, seria no domingo.